E aí, galera, beleza? Estamos de volta aqui no Ark, na nossa série Vanilla. Fala, Karigame. Olá, pessoas. Quando é que você vai cortar esse cabelo, Karigame? Nunca. Olha aí, galera, que imagem bonita da águia, da águia da Kai. Olha o caralho desse águia, mano. Alô, galera, bate a mão aí, bate pé. Não tô nem vendo teu pé. Aí, rapaz. Ah, eu nem mostrei essa parada, como aí? Ó, esse daqui de andar pra trás, eu tenho certeza que as águias não andavam pra trás, irmão. Eu não sei se é o mod do Flyers, não sei o que. A gente tem um mod aqui, galera. A série Vanilla. Só que a gente botou um mod pra poder a gente adicionar ponto em speed nos bicho voadores. Porque depois de um PD ativar a cela aí, eles tiraram todo o speed dos bicho voadores. Mas é o que a gente tem. Ó, se você apertar o C, agora a águia faz a animaçãozinha, ó. Olha que bonitinha. Igual do Conela Upa. Ó, ela dá um pulinho. Bonitinha, tá vendo? Ó. E ela ataca no chão também. Ó. Essa aqui, ela dá dano no chão, olha só. Deixa eu ver se eu... Se eu acho um bichinho. Mata formiga. Nesse vídeo aqui, galera, nós vamos... É, domar um Quentrossauro, que é o bichão do espinho, né? Que a gente viu na autorização. Vamos ver. Ele também... É, ele também. Na autorização, a gente deu uma... Olhadinha no ataque dele, bem por cima, bem rapidinho. E depois das autorizações, a cara falou que ele agora dá... Prende o bicho no rabo e mete no chão, né, amor? Mete porrada no chão, bicho. Da hora, hein? Vamos ver como é que é essa parada aí. Ele não dá pra montar, mas ele é um bicho bacana. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Oxi. Ah, eu vou botar na minha... Deixa eu ver se eu vou botar nessa daqui. Olha. Tem isso daqui, ó. Silenciadores. Ah, não dá. Se botar... Silenciadores pra quê? Ah, se botar... Se botar silenciador, sai o coisa, velho. Sai o quê? Sai o... Sai o... Dardo. Mãe que vacilo. Ah, eu vou botar essa daqui, ó. Olha. Ficou bacana, hein? Eu gostei, hein? Ele tá de pretinho. Beleza, vambora. Vamos procurar uns quentrossauros aqui. Pra gente já sair da mana. Que era um casal. Aqui na Redwood, spawna ele, né, mano? Uhum. Quentrossauro. Pelo menos foi o que eu achei. Ok, galera. Temos aqui três quentrossauros, ó. É dois machos. Não, é duas fêmeas e um macho. Só que eu vou dar uma... Só os mais fortes. Que é... Tem 98. Tem... E tem 70, eu acho. Vamos aí, deixa eu ver. Deixa eu ver de pertinho, pera aí. 72 machos. E essa daqui... 32. Esse aqui não, é a outra. Essa aqui, ó. 98, a fêmea dá. Calma aí, calma aí. Devagar, galera. Devagar. E ele fica com... Olha, 108 de dano, velho. Ele fica com força nos números. Eles têm um maizinho na cabeça, mano. Tipo, como? E cuidado que eles sobem em cima das coisas. Ele é que nem espirro, não sai escalando tudo. Espinhudo. Eles são brabos, hein? Parece uma taturana de cima, né? Hum, eu vou, 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 vou... Vou pousar aqui meio longe, mas eles vão vir atrás de mim. Olha aqui, ó. Vou pousar aqui. E, ó. E, pô. Facil. Deixa eu carregar aqui. Ah, ela tá vindo andando. Ah, voou. Se eles me espetarem, eles me agarram no rabo, você não está bem? Não sei. Vou ter que derrubar todos, acho. Deve ter pouquinho topo esse bicho, tá bom? Eu... O que eu peguei 120, ele tinha... 4 mil de topo, só. 4 mil? Ah, você não tem 20. Acho que como é que eu errei esse tipo? Será que eles me pegam com eu só andando e se carregando? Não sei. Mas eles estão bem lento. Acho que eles são que nem os anquilos, né? Será? É a diferença é bastante coisa com os anquilos, né? Esse spin dele. Só que o mais crescido. Quer que eu ajudo? Acho que não precisa não, mano. Não sei. Pode atirar por trás. Nossa, eu peguei e acertei dois. Não, foi eu que atirei. Eu ia falar, acertei dois com tiro? Não, pode. Não tem como isso aqui não é pra atravessar isso aqui, é pra ficar na pele dele. Ah, não caiu. Ai. Não caiu. Espera. O que você tá fazendo? Atira no chão. Tá tirando. Não, você tá doendo. Tá correndo. Acertei. 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 Esse daqui é o mais forte. É o mais fácil. Acertei. Não, acertei não. Caiu aqui também. Beleza. Isso daqui é o quê? Vamos domar com o Kibo, hein, galera. Domar com o Kibo. 98 isso daí. Ó, deixa eu ver quantos Kibo. Deve ser pouquinho aqui. Vou botar quatro nele aqui. Topou, tá bem de boa. Botei quatro. Acho que quatro domo, hein. Vamos botar quatro em... Ah, não. Só quero os bons. Ah, garazinha, para. Pode parar de me seguir que você tá me bugando. Tá escuro aqui na Redwood, velho, será? 32. Esse aqui eu não quero, não. Esse aqui é o 72, ó. Macho. Uhum. O bicho tá muito estego, velho. Muito parecido com estego. Enquanto eles domam, galera. Eu não preciso botar só quatro. Eu pensei que eu ia dar mais dois, mas não vou, não. Vou botar mais. Os três, né? Uhum. Vou botar aqui, ó. Oito. Beleza. Ih, tem um Rex aqui. Ah, não. É um Diplodocus. Que susto. Barulho de vento, ó. Diferente. É, mudou o sonho da Redwood. O arco tá cheio de som, galera. Cheio de sonho diferente. Vou colocar aqui, ó. Oito em cada. Tínhamos 16. Beleza, beleza. Deixa eles aí. Vamos aqui no cantinho aqui. Quero mostrar uma parada pra vocês. O que a gente achou. É... Enquanto a gente procurar o Ruscanthrossauro. Olha só. A Kali que achou. Cadê? Uma... Uma colmeia aqui, ó. Uma colmeia. Olha lá. Vamos mexer na... Vamos mexer na... Na... É, da abelha, galera. Cuidado que se ela te picar, você cai do bicho, viu? Vamos mexer na casa do marimono, galera? Vai vir a abelha pra caralho? Vai. Eu vou meter bala, galera. Vamos lá? Cadê você? Eu tô com a minha água aqui, ó. Vamos ver que bicho dá, hein? Abelha. Vai caindo. Chama e a rainha vai ficar lá, né? Vou lá pegar. É, você vai ter que explodir primeiro a colmeia. Nossa, tô vendo. Caiu. Caiu? Não, tá aqui ainda. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não bichei, não. Só quando explode? É. Na verdade, era pra tá saída. É que tá meio bugado esses daí, às vezes. Acho que é porque eu tô tão longe que não tá... Não cai nada. Não, às vezes não cai nada. Se eu dei o dano, não saiu nada. Tá dando dano, não? Tá. 639, vai. Não. Ah, cabriu. Mudiu. Não caiu nada. Não veio ninguém, não? É isso que eu tô falando. Tem uns que não saem. Acho que não tem ninguém morando aí. Bugueze. Beleza, galera. Nosso... O macho, ó. Que foi o macho, né? É, o macho já levantou. Que ela leve mais baixo. Vem cá. Vamos ver do que que ele é capaz, galera. Deixa eu mandar ele atacar essa bichinha aqui, ó. Se ele ataca essa bichinha, ela corre. Mas como ele é espetão... Ah, mas vai atacar geral. Chama a Nicole aí, mô. Tá longe? Nicole? Hã? É isso. É Nicole. Leva ela pra lá. Poxa. O bichinho tava seguindo a Nicole. Ah, olha lá, galera. Vamos ver se ele ataca ela. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha aí, olha aí. Vamos ver. Olha aí, ó. Cadê o bicho? Ah, ele não pegou não, mô. Pega, 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 pega. Ele não espetou ele não. Será que é bicho grande pra ele? É, ele dá... Ele dá primeiro uma rabada, depois ele... Cadê ela? Vazou. Correu. Pegá lá. Morreu. Ó, o outro subiu aqui. Ô, ô, ô. Vem cá, rapaz. Ô, Xaraína. Vem cá, ô. Eu acho que é isso. Ah, que susto. Ah, vamos mandar ele pegar o pack. Vai desmaiar ele. Vai lá. Não é nada. Vamos ver o que acontece, galera. Vamos ver se ele espeta ele ou não. Vai com o rabo. Pegou. Mete no chão. Ih, dando sangramento rolando. Com força. Ih, ficou rodando agora. O outro acordou, hein. Tá vindo? Olha lá, pegou. Pegou. Cadê? Não vai bater no chão, não? Ele tá andando. Tá batendo. Deu, deu. Caraca, velho. Olha isso, galera. Que regaço. Meu Deus. Olha. Caraca, ele é forte, cara. Gostei. Ele é muito forte. Gostei, gostei, gostei. Muito bom. Olha aqui o outro aqui, ó. Ele dá um ataque sovietico, galera. Cê é doido. Vem, vem. Vem, vem. Olha como ela anda. Tá dando. Ah, esse bichão aqui ele não pega, não. Ah, matei pra pedir pra águia. Volta, águia. Leve 36. Volta, águia. O que que foi? Essa águia doida aqui. Ó, vamos ver. Aí, vem correndo. Vou mandar eles atacarem um bicho mais forte agora, velho. Esse parça tá bom, né? Não tem nem graça, né? Porque eles não vão conseguir pegar ele. Não, eles não vão pegar, não. Eu sei que não. Não tem como levantar um bicho maior do que eles. Vem, vem. Maior mil vezes, né? Vem o... Que é a tronada. Gostei do espetão, hein, galera? Pô, ele é da hora, velho. Gostei muito. Ainda faz um efeito, assim, de... De... Poeira levantando, né? Na hora que bate no chão. Gostei. Muito maneiro. Nossa, tá turaninha. Pô, se desse pra montar nele, ia ser da hora, velho. Tipo, você pegava ele com... Espetar sua bunda, né? Espetava o bicho com o clique, tá ligado? E depois eu batia com o clique direito e ele metia no chão. Pá, pá, pá. Ia ser muito maneiro. Deixa eu ver se... Olha lá, galera. Vamos ver se... Vamos ver o regaço. Calma aí. Ó, tem mais um lá na praia. Tem esses dois aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Consolho tanto. Deixa a madera tacar, pera aí. Deixa eu ver se eu acerto ele, né, galera? Porque... Mandei? Mandei, vai lavar. Vai vir pra cima? Mata esse daqui. Nossa, tem muitos. Tem que matar alguns. Pronto. Nossa, tá vindo. Só aplicando. Vai, pega eles. Regaço. Regaço. Eita. Olha lá, pegou. Tacou no chão. Mata esse daqui. Viu? Aham. Vai, vai, bate. Nossa. Ah lá, tá vindo outro. Vai, vai. Tá vindo outro, tá vindo outro. Pera aí. Ué. Poxa. Ué. Ele ficou bugado no chão, mano. Olha lá, ele tá ficando travado, ó. Ah, eu sei o que tá acontecendo. Os dois tão batendo junto e ele tá bugando. Morreu já. 64. Ele fica tipo com... Um efeito de... Deixa eu mandar só um. Galera, vamos ver se esse... Se esse Sken Trossauro consegue pegar esse tatuzinho aqui, ó. Ó. Level 12. Level 12 acho que não vai dar tanto dano, não. Vai, mete porrada. Nicole vai vir, hein. Ô, Nicole, ó. Ô, Nicole. Nicole. Ah, voltou, voltou. Ela tá passiva? Ela tá passiva. Ele tá correndo, velho. Ah, eu tô correndo dele? Tá dando ataque, amor. Era pra atacar. E eles andam correndo também atrás do tatu. Não, porque eu dei passiva, né. Por causa da Nicole. Não pega, não, velho. Agora ele tá indo. Ele não pega, não. É, mas tão raidando ele. Olha, 116 de dano. Eles dão muito dano, esse bichinho, velho. Uhum. Bastante dano, esse bicho aí. O tatuzinho já tá fugindo. Não, tá voltando, tá voltando. Olha. Nossa. Eles vão matar. Mas se ele entra na... Ah, ele mata mais não. Eles pararam, olha lá. Desistiram. Aham. Eles só matam. Ah, mata. Olha, como é que... Antes não matava não. Não matava não. Agora mata. Beleza, galera. Para finalizar, vamos ver se esses... Que entrou o Sauros aqui, mais ou menos. Vamos ver se eles conseguem matar o... O Diplodos. O Diplodos não dá dano, então dá para coisar. Deixa eu dar dano deles. Não, o Diplodos não é que ele empurra, né. Eu vou upar melee neles um pouquinho. Uhum. Upar melee neles um pouquinho. Deixa eu só levar a águia para lá. Caraca, eu paro bastante, galera. Sozinhos, ó. Só atacando. Uhum. Da hora, hein. Ó. O outro ficou com a 300. Quero ter mais forte. Ah, não. Ué. Ah, porque o outro começou primeiro, o Raid. Vamos mandar atacar. Uhum. Devo a águia para lá? Levei. Está aqui do outro lado. Beleza. Vamos mandar atacar agora. Pronto. Lá vai eles, hein. Ah, como eles vão? Correndo, né? Loucão. Uhum. O Diplodos já deu um knockback já longe nele. Ele não está conseguindo acertar por causa da pedra. Uhum. Olha, se é uma pedra, vacila. Vamos quebrar essa pedra. Não tem picareta. Não tem picareta não. Ih, rapaz. Sem picareta. Só com arma. Ah, ele está de covardia. Não tem picareta, não? Ele tem muita vez, esse bicho. Vamos jogar longe, quer ver? Deixa eu ver se ele está dando ou não. Não estão conseguindo acertar, não. Aí, só empurra, galera. Não consegue acertar o Diplodos, ele é muito knockback. Na verdade, ele está sangrando, acho, no pescoço ali. Deu um daninhozinho, ó. 132. 158. Aqui, um da dano. Tu tem o Super lá? O Spyglass? O Super Spyglass? Olha como ele voa. Vê a vida dele. Canto ele tem vida. Vai dar XP pra caramba. Ele tem 3 mil de vida. Está com 1.600. 1.500. É, mais rapidinho. 1.300. Olha lá, agora ele se lascou. Agora ele se lascou, galera. Olha aí. Agora aprendeu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Cadê o pescoção? Está correndo. Agora ele vai morrer. 234, 196, 38, morreu. Pou. Errou. Ele está correndo. Ele tem que parar pra dar rabadinha? Ele não consegue acertar. Ele tem que travar alguma coisa. É. Caraca, que bichinho pequenininho abusada, velho. Olha só, mano. Deu logo na rasteira, você viu? Bichinho pequenininho raio, galera. Olha só. Pô, se você estiver começando a domar um bicho desse aqui, cara, está fechado. O bagulho está... O terror bird. Um monte de terror bird. O bagulho está louco. Está vindo uma galera de terror bird ali, né? Matar esse aqui. Pô. Morreu não. Ele é forte. Estou acertando o corpo dele. Estão vendo, estão vendo. Olha. Ah, é? Eu vou pegar minha faca. Toma. Aí, deixa ele matar. Mas é isso aí, galera. Esse vídeo aqui a gente domou o Kentrosauro, que é o bichão da rabada ali que ele faz. Pega, mete no chão mesmo. Não tem jeito. Cão de guarda isso daí. Esse daqui é o pequenininho abusado, galera. Não quer saber não. Pegou, rasteira. Dá logo uma... Um pega e o outro está dando rabada, você viu? Estou vendo aí, ó. Está vindo um cara aqui. Pega ele aqui. Aí, traz... Aí, traz... Tras mim, traz mim. Pegou. Pegou. Olha aí, galera. O bichinho é maneiro, galera. Para farmar no comecinho é muito show esse bichinho aqui. Eu gostei. É um bicho muito útil. Não é igual o safado da... E é fácil de pegar, né? Ele é herbívoro, comp... Ou então pode pegar... É, pode pegar qualquer frutinha. E o comp e o ovo de comp é mole, galera. O da uma comp é muito fácil. Só que você precisa de prime, né? Ao invés de pegar um estego, pega logo esse bichão aqui e já vai. Não farma, mas pelo menos... Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo da gente domando um casal de Kentrossauros. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo da nossa série Vanilla. Like, favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Tchau, tchau.